Volta e meia aparece algum petista ou alguém do PSTU, algum partido de esquerda radical, criticando a privatização da então companhia Vale do Rio Doce em 1997. Primeiro que se ela foi vendida por 3 bilhões, esse valor foi determinado pelo leilão. Se ela valesse mais, como vocês alegam, então o valor teria subido. Simples assim como todo leilão. Lei da oferta e procura, se o valor inicial é extremamente alto, não tem comprador. Se for baixo, os compradores vão disputar até chegar num valor justo. Outro ponto, vamos comparar o lucro líquido da companhia Vale do Rio Doce, que hoje se chama Vale, em 1997 até agora. Então veja essa tabela. Em 1997, ela não conseguia lucrar nem 1 bilhão de reais. Após a privatização, em 1998, teve um lucro de 1 bilhão. Em 1999, 1,2. Em 2002, 2 bilhões. E assim vai, subindo o valor até chegar a um lucro recorde em 2008 de 21,2 bilhões. Uma coisa que seria impossível se ela fosse estatal. Já que se ela foi criada em 1942, nem mesmo em 50 anos de existência, ela conseguiu um lucro igual ou superior a 1 bilhão de reais. Outro dado interessante, em 1997, a companhia Vale do Rio Doce pagou de imposto 211 milhões de reais. Em 2008, foi onde ela teve lucro recorde. Ela pagou de imposto 2,86 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. É como se o governo recebesse uma Companhia Vale do Rio Doce, na época de 1997, todo ano. E tem mais. Em 1997, a Companhia Vale do Rio Doce tinha apenas 10 mil funcionários. Em 2009, tinha 60 mil funcionários. Se é que já não tem mais que isso. Ou seja, hoje, ela emprega 6 vezes mais gente do que antes de ser privatizada. Ou seja, gerou empregos a uma taxa que seria impossível para uma empresa estatal. Tem mais cifra. Valor de mercado antes da privatização, 8 bilhões de reais. Valor de mercado hoje, 254 bilhões de reais. Inclusive, chegou a superar a Petrobras em valor de mercado. Ou seja, temos uma empresa empregando mais, pagando mais imposto, muito mais eficiente, tendo lucro muito maior, contribuindo muito mais para a exportação do Brasil. Uma empresa, de fato, administrada por administradores, pessoas que sabem administrar uma empresa. E não o governo, que de administrador não tem nada. Político não é administrador. Político, guia uma empresa conforme seus próprios interesses. E não conforme os interesses técnicos, que devem ser levados em conta na administração de uma empresa de verdade. Por isso que o Lula quer injetar 74 bilhões na Petrobras? Para nada. Já que o governo já manda na Petrobras. No fundo, ele quer reestatizar a Petrobras. Sorrateiramente. E se a Petrobras fosse privatizada, ela teria lucros muitíssimo maiores do que tem hoje. Ela seria infinitamente mais eficiente do que é hoje. Seria administrada não por políticos, mas por administradores técnicos, gente competente. De qualquer modo, eu acho que a pessoa que segue uma ideologia de esquerda radical, tem a mente impermeável a esse tipo de argumento. Argumentos baseados em números. Então eu convido você que é da esquerda, você que é do PSTU, você que é radical, estatizante, que vá morar em três paraísos estatais, segundo seus princípios. Que seriam Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte. Três países são exemplo do lixo da ideologia estatal no mundo. Então, pensa antes de ser contra a privatização. Não é o governo que vai solucionar esses problemas. Não é o governo que vai criar empresas ultra eficientes. E não é o governo que vai gerar emprego também. Obrigado.